A Polícia Militar do 10º Batalhão de Rolim de Moura recuperou duas motocicletas roubadas, uma Honda CG 125 roubada em Giparaná e uma Honda CG Fan 160 que foi subtraída em Rolim de Moura. Os dois veículos foram encontrados por equipes de serviços da Polícia Militar em uma residência na Avenida Maringá, no bairro Boa Esperança. Um dos veículos estava com a placa adulterada. Os dois veículos recuperados foram trazidos aqui para a Unidade Integrada de Segurança Pública, a Unispe de Rolim de Moura. O dia do roubo que aconteceu aqui na cidade foi o dia 14 de setembro deste ano. A vítima estava parada em uma via quando os dois criminosos chegaram com uma outra motocicleta. O carona, com uma arma em punho, anunciou o assalto e obrigou que a vítima entregasse a sua motocicleta. Logo em seguida, já com a motocicleta da vítima em seu poder, a dupla fugiu, tomando rumo ignorado. Ainda de acordo com a Polícia Militar, um suspeito chegou a ser preso por crime de receptação. Entretanto, por não ter sido flagranteado, vai responder o crime em liberdade. Nos últimos dias, foram intensificados os trabalhos da polícia em detrimento do aumento de casos de roubos e furtos de veículos, principalmente de motocicletas em Rolim de Moura.